Você já tentou fazer brigadeiro de sucos ácidos, como brigadeiro de limão ou brigadeiro de maracujá? Seu brigadeiro deu certo, porque essa receita é difícil de acertar e tem muita gente que erra na hora de fazer. E aí fica refém daquelas pastas saborizantes com aquele sabor artificial. Então se você quer aprender a fazer um brigadeiro com suco natural, aquele brigadeiro maravilhoso, que vai encantar os seus clientes, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar o pulo do gato para fazer o brigadeiro perfeito de limão e de maracujá. Oiê, meu nome é Linda Araújo e eu estou aqui hoje para te passar essa receita de brigadeiro sensacional. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma receita e nenhuma dica e já deixa aquele like, que ajuda muito a gente a saber que estamos no caminho certo, ensinando muito conteúdo de qualidade e de valor para você aprender com a gente. Combinado? Então, chega de enrolação e bora para a receita! Eu vou colocar aqui na minha panela, de fundo triplo, sempre quando você for fazer brigadeiro, o leite condensado da marca da sua preferência. Eu não tenho problemas em falar a marca, esse aqui que eu estou usando é o Itambé. Estou fazendo meia receita, portanto, estou utilizando meia receita. Certo? Vou colocar aqui o meu creme de leite, da sua marca de preferência também. Muito bem. E vou colocar aqui uma colher de sopa rasa de manteiga. que vai ser a gordura do nosso brigadeiro. Poderia usar outras fontes de gordura também, mas eu acredito que para essa combinação aqui, a manteiga é a melhor opção. Coloquei os meus potinhos lá e eu vou ligar o meu fogão maravilhoso numa potência alta, tá? Estou ligando o meu na potência 5. Você que vai fazer o seu brigadeiro, aí... Espera aí. Volta daqui, amor. Corta essa parte onde eu falei de ligar o fogo, tá? Para você saber o que você vai cortar. Agora que todos os ingredientes iniciais estão na panela, percebam que eu ainda não coloquei o suco de limão espremido, tá? Eu vou misturar muito bem esses ingredientes aqui antes de ligar o meu fogo. Isso vai fazer toda a diferença no meu brigadeiro. Ele não vai ficar com nenhuma bolinha, tá bom? Ele vai ficar um brigadeiro bem homogêneo. Tem algumas marcas de creme de leite que deixam algumas bolinhas brancas no brigadeiro, tá? E para você resolver esse problema, basta você fazer isso aqui que eu estou fazendo. Dá uma misturada nele. Vai homogeneizar esse leite condensado com o creme de leite antes de ligar o fogo. Liguei o meu fogo no fogo alto, gente. O meu está na potência 5 desse fogão. Esse fogão é bem alto. E se você for fazer no fogão a gás, utilize o fogo de médio para alto, dependendo da chama do seu fogão. E aí eu vou explicar mais uma vez para vocês o porquê que eu gosto de fazer brigadeiro no fogo mais alto. É porque o brigadeiro, quando você faz ele no fogo mais alto, ele fica aquele brigadeiro cremoso, gostoso. Quando você faz ele no fogo mais baixo e ele cozinha por mais tempo, desencadeia uma reação do açúcar presente no leite condensado. Esse açúcar carameliza e ele vai ficar um brigadeiro mais puxa-puxa. Então eu não gosto muito que o meu fique puxa-puxa, porque nós iremos utilizar esse brigadeiro aqui para fazer o recheio de uma receita. Então é um brigadeiro de recheio. Aí você pode se perguntar assim, mas eu poderia utilizar esse brigadeiro também para fazer um brigadeiro de enrolar? Sim, a receita seria exatamente a mesma. A única diferença que seria para fazer o brigadeiro de enrolar seria no ponto. Então você tiraria um ponto depois do ponto que eu vou tirar. Tá bom? Nós faremos esse brigadeiro no ponto de cobertura. E existem diversos pontos de cobertura, gente. Tá? Nós não faremos aquela cobertura cremosa, molenga. Não. A gente vai fazer um ponto de cobertura que vai dar ponto de bico. Tá? A gente vai conseguir trabalhar com o bico de confeitar com essa cobertura aqui. Vai ficar linda, maravilhosa. Então, bora mexer esse brigadeiro. Assim que você liga o fogo, você não precisa ficar mexendo igual uma doida desenfreada não, tá? Você pode mexer o brigadeiro com mais suavidade. Mas depois que ele começa a engrossar, aí a gente precisa movimentar mais essa panela para ele não grudar no fundo. Certo? O meu brigadeiro começou a ferver agora. E aí eu vou intensificar a forma como eu estou mexendo. Como eu estou fazendo meia receita, o ponto do meu brigadeiro vai ser muito mais rápido, tá? Meia receita no fogo alto, ele vai muito mais rápido. Aí você pode estar se perguntando, Isso, uma louca, esse brigadeiro não era para ser de limão? Sim, gente. Ele é de limão, ele será de limão. Mas o limão, ele não pode entrar agora. Porque se o limão entrar agora, ele vai talhar o meu leite condensado, o meu creme de leite. E aí não vai virar ponto de brigadeiro, não. Ele vai virar outra coisa. Ele vai virar ponto de mousse. O mousse também não é assim? A gente não bate no liquidificador suco de limão com leite condensado, depois creme de leite? Então, a gente não quer fazer mousse. Queremos um brigadeiro. Então, a textura do leite condensado, do creme de leite, precisa mudar na panela antes do suco entrar. Certo? Agora aqui já começou a pegar... O bicho começou a pegar aqui já, hein, gente? O negócio aqui já está doido. Eu mexo já sem parar, cuidando sempre o centro da minha panela, as laterais. Pra que o meu brigadeiro não fique com nenhuma manchinha. Vou diminuir um pouco a minha potência nesse momento, porque esse meu fogão é muito alto. E eu não quero que o meu brigadeiro queime. O meu brigadeiro já está quase no ponto, galera. Quase, ó. Quando eu levanto, ele já não cai mais fluido. Mas eu quero um pontinho acima ainda desse daqui. Eu vou deixar ele num ponto bem durinho, perto do ponto do brigadeiro de enrolar. Porque a hora que eu colocar o suco de limão, ele vai amolecer um pouco de novo, tá bom? Então, ele tem que sair daqui da panela bem durinho. Ó. Tá quase lá. Nesse momento que você levanta a colher e ele cai em um bloco só, já é hora de desligar o fogo por enquanto. Agora, chegou o momento certo da gente colocar o suco de limão, tá? Ó, o meu brigadeiro está no ponto. Eu levanto a colher, ele demora um pouquinho e cai em um bloquinho, tá? Eu vou colocar o suco de limão. Aqui eu tenho um limão espremido. Eu não vou nem colocar ele todo, vou colocando aos poucos. E se for preciso, a gente vai ligar o fogo de novo. Vamos dar o ponto nesse brigadeiro de novo. Aí você pode estar se perguntando assim. Mas, Li, mas se você ligar o fogo de novo, esse brigadeiro não vai talhar? Não, ele não vai talhar. Eu vou te explicar o porquê. A gente já cozinhou esse leite condensado e esse creme de leite por muito tempo. Se eu precisar ligar o fogo agora, vai ser por pouquíssimo tempo só para ele dar o ponto novamente, tá bom? Então, ele não vai talhar. Ó, eu coloquei quase o suco do limão todo e meu brigadeiro continua quase no mesmo ponto, ó. Tá vendo? Eu vou colocar o restinho, porque eu quero um brigadeiro bem azedinho. Vou misturar primeiro. Quero que ele fique bem homogêneo. Eu vou colocar no potinho transparente para mostrar para vocês. Mas, ó, ele deu uma amolecida agora, ó, tá vendo? Tá mais líquido. Eu vou ligar o meu fogão bem pouquinho. Mesma coisa. Potência alta. Fogo alto. Eu vou chegar só um pouquinho no ponto dele. Mas é pouca coisa, hein, gente? Porque ele não saiu muito do ponto, ó. E aqui nesse brigadeiro, se você quiser melhorar ainda mais essa receita, você pode inserir raspas de casca de limão. Aí o bicho vai ficar insuportável, então. Não calhou. E ele já está quase voltando para o ponto que ele estava antes. Ó. Tá bom? Aí aqui você vai dar o ponto que você quiser. Li, mas eu quero brigadeiro de enrolar. Então, beleza. Agora aqui você vai chegar ele no ponto do brigadeiro de enrolar. Tá tudo certo. Esse daqui já é um ponto bom pra mim. Certo? Eu vou tirar o meu brigadeiro e vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem bem aqui no meio. Olha a textura desse brigadeiro, gente. Vocês estão vendo? E o cheiro, pelo amor de Deus. Não está dando pra aguentar. A raspa da casca do limão, eu aconselho você a colocar aqui agora, tá? Depois que você tirou o seu brigadeiro da panela. Porque a raspinha, quando você cozinha muito ela, pode ser que ela dê uma amargada. Então, o ideal é que você coloque ela aqui agora, nesse momento. Você pode colocar a raspinha no açúcar de cristal. Olha esse brigadeiro, ó. Ponto perfeito. Tá bom? Ponto perfeito. Vou colocar ele aqui pra esfriar agora. Vou espalhar ele em todo o meu potinho. Vou colocar ele pra esfriar. Vou pegar um saquinho. Ó, gente. Voltei com o meu saquinho. Esse aqui é saquinho mesmo, tá? Não é papel filme. Vou colocar ele em contato. Coladinho no meu brigadeiro lá embaixo. Isso vai fazer com que o meu brigadeiro não tenha contato com o ar. E esfrie sem criar aquela película, aquela pelezinha embaixo dele. Tá bom? Geralmente eu guardo os brigadeiros nesses potinhos, tá? Hoje que eu tô guardando nesse daqui mesmo. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a receita do brigadeiro de maracujá com suco natural, tá bom? Esse daqui é a polpa desse maracujá. Um maracujá. O que eu fiz aqui pra montar essa polpa? Eu bati ela no liquidificador com polpa e semente e tudo. Bati até triturar e a semente fica várias sementinhas bem pequenininhas, gente. Isso dá um charme. Eu tô com água na boca aqui do cheiro desse maracujá. Isso dá um charme no seu brigadeiro e um sabor e uma crocância diferenciada. Caso você não goste dessa textura, você pode coar, tá bom? Você pode passar na peneira e extrair só o suco. Ou você pode usar também o suco concentrado do maracujá. Fica a seu critério, tá bom? Então vamos começar o brigadeiro de maracujá com suco natural. Vou colocar aqui leite condensado. Creme de leite. Da marca da sua preferência. Agora tá uma questão, né, gente? Esse negócio de comprar leite condensado. Porque tem leite condensado desnatado, semi-desnatado e integral. Vou colocar aqui também a nossa manteiga. Aqui tem uma colher de sopa, tá? E aqui esse meu medidor é de meio. Eu vou mostrar pra vocês. Ele é bem rasinho. Eu coloquei a medida aqui pesada, tá bom? E mais uma vez, o meu suco ácido ainda não vai. Voltando ao assunto dos leites condensados, eu vou até fazer uma aula exclusiva sobre isso. Porque tá difícil agora de comprar leite condensado, né? A gente não sabe mais qual que compra. Se compra integral, desnatado, semi-desnatado, 8% de gordura, 6% de gordura, 4% de gordura. O que a gente faz, gente? Na verdade, tem uma regrinha. Pra você poder substituir a gordura que vai faltar no seu leite condensado com gordura mesmo. Pode ser manteiga, margarina, gema de ovo, tá bom? Então, mais uma vez, estou misturando muito bem os ingredientes desse brigadeiro na panela pra que não tenha nenhum gruminho no meu brigadeiro e ele fique bem lisinho. Ok? Vou ligar o meu fogão agora. E sim, bora mais uma vez. O meu suco ainda não foi. E sim, bora mais uma vez. Ai, gente, olha. Estou bem suando. Tá calor aqui. E olha que o meu fogão não é a gás, né? Ele não esquenta tudo à sua volta, pra glória de Deus. Mas a panela esquenta, né? Então, aí no seu fogo, esse brigadeiro, você vai fazendo fogo alto, tá bom? Seja o seu fogão a gás ou de indução igual o meu, fogo sempre mais alto. Pra gerar um brigadeiro bem cremosinho e gostosinho. Tá? Lembrando que o ponto desse brigadeiro, eu vou tirar ele em ponto de recheio, e não em ponto de enrolar. E aí... O ponto é um ponto antes. Mas se você quiser fazer esse brigadeiro pra brigadeiro de enrolar, ai Jesus, vai ser um sucesso. Vai vender muito. Gente, o que nós ensinamos aqui pra vocês, é pra mostrar pra vocês que é possível sim viver da venda de bolos, tá? E que é possível sim você aprender do zero a fazer recheios gostosos, né? Simples de fazer, que é muito importante pra que você não se perca, principalmente no início. Eu tô aqui pra ensinar pra você o pulo do gato mesmo. Aquele segredo que ninguém te conta, né? Pra que você faça bolos tão incríveis quanto os meus. E que você aprenda também a inventar suas combinações de sabores. E faça coisas deliciosas, magníficas. Mude a sua vida através da confeitaria. Mude a sua história através da venda de bolos. É isso que eu quero ensinar pra vocês. Que vocês são capazes de construir uma nova história a partir da produção de caseirinhos. Isso é tão importante pra nós mulheres, né? Muitas mulheres hoje estão mais perdidas, não sabem o que fazer pra conseguir sustentar a família. E oferecer esse tipo de coisa, principalmente nessa época onde as pessoas têm comprado muitos produtos no delivery, né? Muitos produtos pra entrega. Oferecer um serviço de praticidade pra que a pessoa consiga comer um bolo caseirinho gostoso. Ter toda aquela memória afetiva com o seu bolo é muito importante pra ela. Então você não vai estar fazendo apenas um favor pra sua família, um bem pra tua família. Você vai estar fazendo um bem pra quem comer o teu produto também. Então para de enrolação, mulher. Começa logo, só vai. Tô mexendo aqui agora com mais fervor, porque o meu brigadeiro já começou a engrossar, gente. Essa panela aqui de fogo triplo ajuda muito nisso também no brigadeiro, que o brigadeiro não ficar puxendo. Porque ela distribui o calor igualmente e depois que ela esquenta, gente, o negócio pega fogo aqui. E esse fogão também é muito potente. Então já começou a querer engrossar aqui o meu brigadeiro. E simbora. Separei um outro potinho, ó, pra colocar esse. Esses aqui são os potes que eu mais gosto pra guardar brigadeiro. O pequenininho, quando é uma quantidade menor, ou esse maiorzinho. Como eu vou usar esses brigadeiros que eu tô fazendo aqui hoje com vocês? No recheio de um bolo de massa pão de ló. Maravilhoso pra fazer um bolo bem verão, bem fresquinho, bem gostoso. Eu vou guardar os recheios já porcionadinhos na receita do bolo. A quantidade certinha pra receita do caseirinho. Ó, ainda não tá no meu ponto, ele ainda tá fluindo, tá escorrendo da minha colher, tá vendo? Não é esse o ponto que a gente quer. Nós queremos o ponto que quando eu puxo a colher, ele escorre em um bloco único. Vai caindo em blocos. Certo? Eu costumo chamar carinhosamente esse ponto de ponto de ploft. Porque quando eu levanto a colher, ele cai em um bloco só. Ele faz ploft lá no fundo da panela. Mas aí você pode dar o nome que você quiser, né? Desde que você acerte no ponto. Agora, bora misturar com mais fervor, que meu brigadeiro começou a engrossar de verdade, Brasil. Olha, amor, sem querer eu escolhi as cores do Brasil pros brigadeiros de hoje. Verde do limão, vai ter as raças de limão verde e amarelo. Temos uma patriota, gente. Ó, tá começando, gente. Tá vendo? Já não tá mais escorrendo tão lisinho assim. Tão líquido. Começou a engrossar. Eu vou mexer mais ainda. Ó. Ó, subi. Ele já tá caindo em bloco, mas ainda tá um bloco meio ralinho. A gente gosta de formar blocão. Principalmente porque quando eu colocar o suco no maracujá aqui, ele vai perder um pouco o ponto, ó. Então, ó, ele tá fluindo ainda. Ele tem que cair em bloco. Pra ficar um ponto bem durinho. Porque aí depois, se eu precisar trazer o meu brigadeiro pra panela de novo, ele não vai ficar na panela por muito tempo, tá? Precisa ser jogo rápido. Se não, o seu brigadeiro talha de novo. De novo não, né? Porque aqui comigo o brigadeiro nem entalhou. Nem vai talhar. Mas se você ficar com ele muito tempo na panela de novo, mesmo depois do leite condensado do creme de leite cozido, ele corre o risco de talhar. Então, chega um ponto bem durinho do teu brigadeiro pra depois colocar um suco de maracujá. Ó. Beleza? Pronto de plopte. Já chegou aqui. Mais uma mexidinha só. Já vou desligar. Pronto. Ó. Cheguei no ponto, desliguei o fogo e vou acrescentar o suco. Metadinha. Misturar muito bem. Ai, que cheiro maravilhoso. Meu Deus, que maconha. E aí, gente, a quantidade do suco de maracujá que você vai colocar no seu brigadeiro vai muito de gosto, tá? Se você quiser que o seu brigadeiro não fique tão azedinho, não coloque tudo. Coloque um pouquinho menos, tá bom? Esse maracujá que eu comprei também é um maracujazão, né? Ele é muito grande. Tinha muita polpa nele também. Porque às vezes você compra um maracujá grande que vem sem nada por dentro. Olha isso, Brasil. Olha essas pontinhas de maracujá. Ai, meu Deus. Que delícia. É isso, galera. Eu vou chegar um pouquinho mais no ponto aqui rapidinho. Como eu fiz com o de limão. Bem rapidinho. Eu já tenho dois recheios prontos aqui. Quando você começar a fazer esse tipo de recheio pra vender, eu oriento que... Ai, espodeira. Eu oriento que você crie um padrão, tá? Na quantidade de suco que você vai usar. De preferência que você utilize a polpa de suco pesada pra cada receita de brigadeiro. E eu vou te explicar o porquê. O cliente que comprar de você o brigadeiro de maracujá ou o brigadeiro de limão, ele vai querer ter sempre o mesmo sabor. Sempre o mesmo brigadeiro. E se cada vez você colocar uma quantidade diferente da polpa desses dois sucos, né? Do suco espremido de limão ou da polpa de maracujá, o seu cliente não vai ter o mesmo produto quando ele comprar a próxima vez. E isso pode fazer com que ele fique decepcionado, tá bom? Então, procure fazer sempre pesado. Ó, ai, meu Deus, cheio desse negócio, tá demais. Já chegamos no ponto de novo. Desliguei o meu fogo, vou dar mais uma mexidinha no meu brigadeiro. Até porque essa panela de fundo triplo, ela demora um pouco pra poder esfriar. E voilá. Tá pronto. Ai, olha isso. Olha a luminosidade nesse que dá pra mim, gente. Olha. Tá bom. Esse é só o monco do Alok. Se mais alguém aí tem budogue francês, vai saber do que eu tô falando, gente. E a pessoa mais monca que vê essa casa é o Alok. Olha lá. Ai, que delícia. Tá aqui todo o meu brigadeirinho de maracujá. Certo? Gente, o bom dessa espátula de pão duro é isso, ó. Sua panela fica vazia, sem nada. É zero desperdício, né? Aproveita-se tudo. Aquelas pessoas que gostam de lamber depois ficam sempre sem aqui em casa. Eu venho com a outra metade do saquinho em contato. Tá bom? Em contato. E esse brigadeiro agora vai esfriar. Depois que ele estiver frio, a gente vai experimentar. Pra ver como tá essa delícia. Tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.